Cheguei dando continuidade aos lançamentos de Dona Robi Rose porque assim, eles não param de lançar as coisas e aí a gente fica aqui tudo desesperada querendo testar, querendo comprar tudo pra saber o que vale a pena ou não Hoje é a vez de primeiras impressões do Tinted Balmer Dailies, então vem comigo acompanhar Gente, se você aí nunca me viu nesse YouTube, muito bem-vindos ao meu canal Eu sou a Dani Adriana e vamos ver o que a Dona Robi Rose trouxe agora para os lábios Então temos aqui o Tinted Balmer, ele veio em três cores, esse daqui é a cor T130 vem nessa embalagem assim, que é da linha Fuse Mood, esse lilás ou um azulzinho bem clarinho, bem fofinho Ele é em bastão, essa é a cor dele E aí qual é a proposta? O Tinted Balmer, ele é perfeito para acompanhar no dia a dia Um balmer nutritivo com cor, textura cremosa e possui brilho suave Essa daqui é a cor T40 e apesar dele ter essa cor aqui na minha mão Ele tem uma cor bem fraquinho O preço médio dele varia de R$12 até R$17 Esse daqui já é a cor T30, que parece ser um vermelho bem pigmentado Mas vamos ver na mão Esse daqui já acrescenta um pouco mais de cor Percebe a diferença? Esse daqui é o T30, que é bem transparente E esse daqui o T40 Agora mostrando de pertinho a diferença de um para o outro T30 e T40 Gente, além da cor T20 e a T30, tem a T40 Mas ele é um marrom já que não me agradou muito Que é esse daqui Então por isso eu não comprei Então agora vamos já aplicar primeiro pelo mais claro Vocês viram na minha mão, eu acho que não tem cor nenhuma Vou começar com o T30 Mas que é bem bonitinho essa cor é, né gente? Ó, tô passando bastante assim pra ver se fica alguma cor, né? Gente, bem gostosinho Tem uma textura bem fininha Um cheirinho Lembra morango ou algo bem parecido com morango Um cheirinho docinho, mas bem, bem, bem leve Nada muito enjoado, nada muito marcante, sabe? Textura fininha Parece que vai hidratar bem os lábios E tem uma leve refrescância Sabe quando você aplica algo meio mentolado nos lábios? Mas bem pouquinho Nada muito marcante Assim como o cheiro Esse cheirinho doce bem suave E essa leve refrescância bem de menta, sabe? E ó, eu achei que ele não acrescentou cor nenhuma no meu lábio Apenas deu esse leve glowzinho O que você acha? Agora vamos para o outro Bom, já tirei todo o excesso do outro Na verdade eu tirei tudo, né? E agora vamos para o... Gente, eu não tô conseguindo decorar a cor Esse daqui é o T30 Que é aquele vermelhão Bem escuro Que vocês viram na minha mão Que eu tô com um pouquinho de medo Que eu acho que ele vai ficar bem pigmentado Mas bora lá Olha a cor, gente Parece um batom bem diferente, né? Ó, eu não sei se é impressão minha ou não Mas parece que a textura desse daqui Que é mais escurinha Desse T40 É um pouquinho mais grossa que essa daqui Esse daqui ele deslizou com uma maior facilidade nos meus lábios Esse daqui nem tanto Mas isso não é um problema, tá? Só um comentário mesmo que eu percebi de diferente Olha, gente E assim Você tem que... Como ele tem esse pigmento lindinho Você tem que tomar cuidado para contornar Se bobear para usar ele Precisa até de um lapisinho aqui para contornar Porque, ó Tem uma parte que eu apliquei Que ainda tá fora no meu lábio Que eu fiquei com medo de subir E perder o contorno Olha, o que você achou dessa cor? Olha, essa cor A T40 também é levemente mentolada Tem um cheirinho doce Mas parece que é um pouco menos que o T20 Um pouquinho menos Mas ainda tem um leve cheirinho adocicado Uma mistura de morango com cereja, talvez Sabe? Gostei E, gente, olha essa cor Apesar dele ter a textura um pouquinho mais grossinha Eu percebo que dá uma sensação de pele De pele É, a boca é uma pele, né? Dá uma sensação de que, de fato, tem algo ali hidratando os lábios Eu gostei bastante disso Falando um pouquinho de fórmula A própria Ruby Rose Ela não deixa explícito aqui Eu preciso até ler a fórmula depois Mas ela fala que ele tem um blend de hidratantes Então eu acho que é por isso que eu tô tendo esse sensorial tão gostoso, sabe? Agora o que eu preciso entender Se depois ele ainda vai manter essa sensação de hidratação Ou se é só uma falsa hidratação Mas, gente, numa praia Ventando Sol E mar Isso daqui pra hidratar com essa corzinha assim Eu achei incrível E até mesmo no dia a dia Porque considera um batom hidratante isso daqui Olha a cor que bonitinha Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês E eu confesso que eu adorei E assim, essa corzinha E super baratinho Tipo, eu acho que eu peguei 16 reais Então, tipo, eu achei que super valeu a pena Olha E você? Você gostou? Me conta nos comentários aqui embaixo O que você achou? E se você gostou desse vídeo Me ajuda e se inscreve neste canal Tá bom, gente? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau